Hoje nós estamos recebendo aqui no Cidadania, a doutora Maria Berenice Dias, você que está nos assistindo, você pode participar através do Facebook, facebook.com.br Cidadania TV, ou então através do telefone 3230 1530. No primeiro bloco a gente falou mais da lei Maria da Penha, que eu até comentei que há pouco tempo, na semana passada a gente estava fazendo uma matéria que no Distrito Federal as escolas devem falar sobre essas questões, faz parte do currículo falar sobre violência doméstica. Então, numa das matérias, uma menina de oito, nove anos falava sobre lei Maria da Penha. Já sabia, a senhora falava no bloco anterior, né? Que importante isso, né? Com certeza, ele vai ficar assim, para saber que existe e conseguir identificar o que acontece na casa dela. Exato. Porque muitas vezes, no momento que as crianças na escola tomam conhecimento do que é a lei, das possibilidades que tem, quem sabe não vão conseguir transmitir isso para a mãe, sabe? Para ela não ter que se submeter àquilo. Porque o problema da violência doméstica é isso, ela é multiplicadora. A vítima não é só a mulher. E sempre que vai se falando, vai se diminuindo essa tensão também, e quem sabe as mães podem conversar mais com os filhos? Sim. E isso, tudo o que se fala. Dentro de casa, um homem agride uma mulher, o filho acha que vai poder fazer isso, né? Porque vê que o pai faz. Bom, e a filha acha que ela também tem que se submeter, porque isso é uma certa naturalização, tudo o que acontece dentro de casa, as crianças acham que pode reproduzir. No momento em que fala. Então, é complicado isso, eu acho que as próprias mulheres, às vezes, que se metem à violência, achando assim, não, eu vou ficar, vou ficar por causa da família, por causa dos filhos. Não, ela não está sendo nem uma boa mãe, sabe? Porque ela não está dando um bom exemplo, porque ela não precisa submeter esses índices de violência. E o Estatuto da Diversidade, doutor Lávia Berenice, como é que anda? Vai indo, né? Com todas as dificuldades que tem a apresentação de um projeto de lei por iniciativa popular. Inclusive, ontem foi noticiado que foi aprovado mais um partido político, que eu fiquei muito surpresa, porque para criar um partido político no país, não precisa 500 mil assinaturas. Olha, para se apresentar um projeto de lei, precisa três vezes isso, precisa 1% do eleitorado, é quase um milhão e meio de assinaturas. Então, assim, é uma postura muito perversa do legislador, que ele não faz a lei, né? E não dificulta o acesso da população à lei. Mesmo que se falou tanto de homofobia no primeiro semestre desse ano, se veio tanto à tona casos e se falou tanto de homofobia nas redes sociais, não era o momento dessas pessoas também reagirem e participarem desse... É que, assim, existe uma campanha muito severa, tanto dessas igrejas evangélicas, que se escondem, se escudam atrás de preceitos de ordem religiosa, achando que, bom, se vai combater a homofobia e se a homofobia for crime, eles não vão poder, dentro das igrejas, pregarem contra os homossexuais. De fato, não pode pregar. Se tiver a porta aberta, se tiver público, não pode pregar. Pode manifestar a sua... Com todas as igrejas, a concordância com alguma postura ou não das pessoas. Por exemplo, a igreja católica não casa divorciados. Nem por isso, sabe, se faz essa campanha, você conta o divórcio. As pessoas sabem, adotam e seguem a sua religiosidade ou não. Mas o estatuto, o que nós vemos é essas bancadas muito severas, que mobilizam a população na base dessa, sabe, explorando a crença das pessoas, a fé das pessoas, e que botam na cabeça, olha, que não está na Bíblia, enfim. E há uma reação muito significativa. E as pessoas parecem que têm aquele sonho de ser feliz, a gente tem que ser feliz para casar e ter filhos. A gente já está vendo agora, né, que a violência doméstica às vezes não são bem assim. Mas então, parece que assim, a única forma das pessoas conviver seria essa. Quando a gente está se dando conta de que não é. Então, nós precisamos fazer um movimento de cidadania, para ver se a gente consegue levar a aprovação de uma lei, porque nós vivemos num Estado democrático, igualitário, enfim, que todos precisamos ter lei. Mas para isso, nós precisamos adotar. Estamos com questões chegando aqui, que eu estava tentando abrir ali, e a página não vinha, a página não vinha. Mas, primeiro, por telefone, o Daniel de São Leopoldo diz, a lei não é cumprida pela justiça e nem a medida protetiva. A solução seria o juiz dar uma autorização para a mulher andar armada, se o homem se aproxima, ela assume o risco de ser... É complicado isso. E a violência com violência. Não tem como. Mas assim, a justiça cumpre com o seu papel na medida do possível, a lei veio para cumprir o seu papel, Daniel. Só que às vezes as coisas demoram um pouco, mas nós precisamos debater mais esse tema. Olha aqui, está pequena a letra aqui, mas vamos ver. O Alessio Pereira de Souza, pelo Facebook, aqui na nossa página do Facebook, ele diz, Doutora Berenice, a Lei 11.340 determina orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas ao atendimento, tanto da ofendida quanto do agressor. O enfrentamento da violência com recorte de gênero não estaria carecendo de uma devida ênfase no atendimento multidisciplinar, artigo 30, e também no estudo estatístico e psicológico do perfil dos agressores? Eu acho isso importante. Ou seja, é uma questão cultural. Então, a previsão da lei que apenas é aplicada ao agressor, não é botar ele na cadeia, é fazer ele assistir, participar de alguma capacitação, onde ele aprenda de que não pode agir dessa maneira. A lei traz todas essas previsões. Agora, isso precisa ser estruturado, precisa ter que ser fácil. E essa vontade política, e sempre a alegação, é falta de recursos para fazer. Quando as universidades, tantas vezes, se dispõem a fazer esse tipo de trabalho, serviço de assistência judiciária, poderiam fazer a sociedade, a faculdade de psicologia, sempre há esse. Mas alguém precisa agilizar e tomar iniciativa para fazer isso, e isso, de vez em quando, é complicado, porque parece que não tem um tema de muita relevância social, os políticos, em geral, não dão muita atenção a isso. No finalzinho do programa, para poder participar da petição para o estatuto. Isso, vou deixar o site para entrarem, assinarem, um segundinho só, a gente tem que aprender a sofrer a dor do outro, a ser cidadão, abre no momento que se tem alguém que não tem direito, todos nós não temos direito, então vou deixar o site, é www.estatutodiversidadesexual.com.br. Participe, acho que esse movimento é um movimento importante, todos nós, a sociedade vai ser mais feliz no dia que todos estiverem protegidos. É verdade. Muito obrigada pela presença mais uma vez aqui. Até uma próxima. Obrigada a você pela sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri